Fala pessoal, bom dia! Hoje é o oitavo dia aqui do Bilabong Pro Tahir de 2011 Acordei com o barulho das ondas Tava um negócio cabuloso, vou te falar Nunca tinha visto isso aqui assim Geralmente isso aqui é um marzinho tranquilo Paradinho Mas hoje tá vindo onda séria Escutei o relato do Adam, que é um havaiano que mora aqui Ele foi lá fora no pico e falou que tinha 15 pés E que o Swell ainda não entrou de verdade Esse aqui é o lugar que a gente pula Essa pontinha Pra ir remando lá pro pico E tá uma correnteza absurda Nunca vi uma correnteza um quinto dessa Não dá nem pra ver o mar direito lá fora Olha só as embarcações ali Geralmente esse lugar aqui é uma tranquilidade pra remar Olha só a onda vindo ali no meio da baía Só um visual raro aqui no Tahiti A gente tá dentro da baía E veio uma onda Isso não é nem um pouco comum Com a força da correnteza Vamos chegar na beira ali pra ver Eu adoraria que a câmera conseguisse chegar lá fora Pra mostrar realmente o que tá acontecendo Tô fazendo esse vídeo aqui Já achando que não vai ter campeonato Porque tá uma loucura Olha isso Isso aqui é um riacho Geralmente são águas calmas Olha como é que tá a correnteza Tá um turbilhão de água Os dois bodyboarders que entraram demais cedo pularam Foram arrastados em 10 segundos Já estavam lá no meio da baía Olha lá Aqui Isso aqui nunca é assim Bom, eu queria mostrar pra vocês um pouco da força da natureza Que tá absurda Eu acho que não vai ter competição hoje Ontem foi um show de surf Vibrei lá na torre Cada onda surfada Dava pra escutar a gritaria do canal Raoni tirou aquele 10 maravilhoso Foi lindo de ver ontem Foi demais Hoje tá fora de controle pros surfistas Tem uns barcos já lá fora Mas Eu não vi ninguém pegar nenhuma onda ainda Vamos ver amanhã no domingo como é que vai ser Se a gente continua com o campeonato ou não Já foram realizadas as três baterias do terceiro round Ainda faltam 27 baterias pra terminar o campeonato se não me engano Mas temos aí domingo, segunda, terça e quarta pra finalizar Parece que domingo e segunda a previsão tá excelente Bom, é esperar pra ver Gostaria muito de ter um zoom agora Só consigo ver espuma branca lá fora Não dá pra ver nenhuma onda formada E aí, hoje a galera vai tentar arrumar um barco pra ir lá fora assistir esse visual Então, pessoal Relaxa que hoje parece que não vai ter nada E aí, assistam Domingo, segundo Só acessar lá www.aspgoutour.com Isso aqui é o link direto Sérios Fecho Até mais Tchau 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 Tchau